Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer mais animal de erros E eu queria te dar um recadinho Caso você jogue ou quer jogar Eu vou deixar aqui embaixo o meu nome no jogo Aí vocês podem me ver no jogo e falar um oi Então vamos lá pessoal, falta no canal Eu estou aqui no meio dos peixinhos de polícia Aqui eu consigo toda uma máquina gente Vamos dar uma explorada, vamos jogar um joguinho Vamos jogar um joguinho Vamos ver se eu sou boa Gostinha, gostinha, quero gosto, quero gosto Ah, não peguei Perna roxa, perna roxa, perna roxa Gente, é muito legal esse joguinho Eu comprei a marca, eu tenho duas maquininhas de jogos E cada uma no joguinho Você gata 500 e 400 joinhas Os joinhas são esses negocinhos que vocês estão vendo Essas bolinhas Que são os dinheirinhos No animal de ar Eu tenho Eu estou praticando Mas não exatamente Porque Eu ainda tenho 7 mil É Eu acabo com 8 mil outro dia Mas a minha gastadeira já está tudo É, aí eu estou jogando de volta E eu tenho diamante que eu consegui na roleta Que quando você entra, você tem uma roletinha E eu nunca consegui Porque um diamante é bem difícil de cair Então Eu só consegui um diamante E um pequeno Mas está ótimo Gente Por que será que eu tenho um bichinho todo azul? Por que? Por que, gente? Eu gosto muito de um canal de games Eu gosto muito desses dois canais Tipo, eu amo, 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 amo muito Eu assisto todos os dias Que é Dois, barbatás E eu fiz dessa cor Porque a Dinha ama Essa cor do casal Amanda E olha que bonitinha que ela ficou E outro canal que eu também gosto de Muito, muito, muito de games É Julia, my girl Também gosto muito da Luluca Esses canais Tipo, que eu assisto bastante Caso você tenha um canal De jogos Ou também de outro tipo de coisas Você expõe aqui Embaixo dos comentários Qual é o nome do seu canal Que eu posso Lá ver o seu canal E com certeza eu vou gostar muito Porque eu sei que vocês Sempre São criativos E vocês são muito legais, né? Meus inscritinhos Do meu coração Gente Vamos fazer uma vitamina Ai, tô com vontade de tomar vitamina Ah, do que que eu escolho Eu escolho de uva Vai ficar roxo Eu amo A cor favorita E depois é azul Eu amo isso Vamos pegar só azul Não pegamos essas outras frutas Só o vinho Ai, meu Deus Pulei Aqui E cadê, cadê, cadê Aqui Conseguimos O seu pincel Consegui Uma vitamina Eu estou segurando Uma vitamina Bora lá pra maquininha Ai, meu Deus Tô com medo Eu gasto cinco joias Pra conseguir Tudo bem Ai, eu controlo Tanto Ai, eu desci Não é tudo bem Não, não consegui nada É Você pode comprar lá Com as setinhas Ó E do teclado Ou você pode também Ó Tá vendo isso daqui Você pode vir com o mouse E apertar Então vamos chutar aqui Um lugar Esse daqui Conseguimos Quando faz esse barulhinho Porque a gente conseguiu Eee Tchirid Então Eu tenho um Mas eu não sei se é assim Mas eu vou manter Mas eu vou manter Olha lá Então O que a gente pode fazer Gente Olha o tanto de bichinhos Que eu consigo Porque Que